Portanto, fiquem atentos e orai a todo momento, a fim de ter desforças para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficar-lhes em pé diante do Filho do Homem. Este primeiro domingo do Advento traz para nós aquilo que a Palavra de Deus nos fala sobre os acontecimentos finais da história da humanidade. Abalos em toda a estrutura do universo, toda a terra será abalada com tantas situações catastróficas e quando nós ouvimos falar dessas coisas todas, muitas vezes o medo, o pavor, o receio, a angústia toma conta do nosso coração. Mas deve ser o contrário. Diante da advertência de tantas coisas trágicas que podem acontecer e muitas vezes estão acontecendo no mundo onde nós estamos, a nossa cabeça tem que estar erguida, confiante naquele que é o Senhor da nossa vida. Os sinais de abalos que acontecem no mundo prefigura uma proximidade da vinda do Senhor. Isso não quer dizer que o Senhor está vindo amanhã, depois da manhã, mas que no breve de Deus Jesus irá retornar com poder e glória para salvar e resgatar os seus. A nossa fé cristã, sobretudo nesse tempo do advento, prepara o nosso coração para ter sempre a feliz expectativa da vinda do Senhor. O Senhor que já veio na sua primeira vinda e é por isso que celebramos sempre o Natal. O Senhor que vem ao nosso encontro pelos sacramentos, pela vivência da caridade, pelo amor fraterno. e o Senhor que virá na sua vinda gloriosa e definitiva. Essa expectativa não pode sair da nossa alma e do nosso coração. Mas essa expectativa não pode se transformar numa ansiedade doentia, onde nós começamos a fantasiar ou criar predisposições que não são verdadeiras. E aí começam aqueles cálculos, começam as interpretações de textos bíblicos, de acontecimentos, de profecias. Essas preocupações não devem nem tomar conta do nosso coração. A nossa espera pela vinda do Senhor é uma espera sóbria, é uma espera tranquila, é uma espera confiante, é uma espera que nos coloque em estado de santidade. Como é que nós aguardamos a vinda do Senhor? Primeiro, ficando atentos e orando a todo instante. É a oração que nos mantém de pé diante do Senhor, que veio, que está entre nós e do Senhor que virá. É a oração que nos mantém no espírito vigilante, para não nos perdermos na insensatez da vida, para não nos perdermos na embriaguez, no excesso do comer e no excesso de preocupações com as coisas deste mundo. É a oração que nos mantém na vigilância constante para combater o mal e para combater o pecado. É na oração que nós somos abastecidos e temos força para ficarmos de pé, diante daquele que virá e diante das circunstâncias trágicas que todos nós enfrentamos na vida. Por isso, vem Senhor Jesus. Maranata é o grito do nosso coração, é o clamor da nossa alma. Na feliz expectativa do Senhor que vem, nós então o aguardamos com o coração, vigilantes, orantes, esperando que ele venha ao nosso encontro. Que Deus abençoe você.